Eu não sei, o Nuno, o português, o Ricardo Nuno teve aqui e falou cobras e lagartos da Alemanha, da situação da Alemanha. Agora, os caras não acreditam, né? A gente fala as coisas, o cara, então tá bom, cara, então você tá certo, a história tá errada. Eu falo sempre pro chapéu de alumínio, você está certo, a história está errada. A história do mundo tá errada, o chapéu de alumínio é que tá certo. Genésio Haskell, um abração pra você, Genésio. Fernando Misquilinho, um abração, Fernando. É, exatamente, mas essa entrevista do Putin, ela deixou os caras loucos, né, gente? Mas a Alemanha, ela quebrou o gado do chinês, gente. É, eu vi a explosão do gasoduto do chinês, eu vi, do Irã, eu vi. É, eles fazem toda hora, essa sabotagem. Acho que vão parar o Irã com isso, né? Com o passar dos anos imigrantes brasileiros, não sei. Como é que vai ficar lá, eu não sei, gente. Como é que vai ficar lá, eu não sei. Na minha opinião, o que vai acontecer é o seguinte, haverá, eu não sei como é que vai ser a situação do imigrante americano. Agora, eu acho, eu acho que vai vir muita agenda da Europa pro Brasil. Na minha opinião vai, porque a Europa não vai ficar boa. Eu acho que não vai ficar boa. Né, isso é minha opinião. Na minha opinião, na minha opinião, vai dar ruim pra Europa. A Europa é o aperitivo do chinês. É o aperitivo. E eles deram mole. O chinês tá feliz que o alemão tá quebrando, gente. Vai pegar esse mercado.